A Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que acontece a cada quatro anos, foi realizada durante a Semana da Alimentação no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A sétima edição da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável foi realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É uma conferência que tem uma preocupação com a qualidade do alimento que a gente está se alimentando, então a gente com isso está no nosso lema dessa conferência, Segurança Alimentar, pela vida saudável contra a fome e a miséria. Então tem essas duas preocupações grandes. Uma é com a qualidade do alimento e aí a gente está abordando toda essa problemática do agrotóxico que está entrando muito pesado na produção desse alimento no campo. E, em segundo lugar, também a preocupação com a volta da fome que a gente tem observado que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil e, consequentemente, aqui também no Rio Grande do Sul. É um momento onde a gente está recebendo aí as delegações dos municípios. Então, vários municípios, mais de 250 municípios, realizaram conferências municipais e conferências regionais. Inclusive, uma conferência estadual temática também foi realizada dos povos tradicionais de matriz africana. Realizaram também uma conferência temática a nível estadual. E estão trazendo agora, através das suas delegações, estão trazendo essas suas preocupações, essas suas demandas aqui para essa conferência estadual. Então, a conferência é um momento onde a gente vai analisar toda a conjuntura estadual, como é que está nesse momento, o raio-x, vamos dizer assim, do momento da segurança alimentar no estado do Rio Grande do Sul. Com isso, a gente vai tirar daqui diretrizes, a gente vai tirar algumas sugestões, algumas políticas que devam ser depois implementadas pelo governo do estado, no caso. Pensar a saúde é pensar todas as etapas, todos os encadeamentos dos sistemas alimentares, né? Desde a produção, passando pelo processamento, né? Chegando nas lógicas de abastecimento. E nesse encadeamento, acho que tem elementos importantes, que é pensar um produto limpo, né? Lá do ponto de vista da produção, um produto que seja, na maior parte das vezes possível, pouco processado. E em relação ao consumo, no que diz respeito às escolhas alimentares, para a gente pensar dietas sustentáveis, talvez algo que possa ser feito, e é isso que eu vou defender, é esse olhar para os alimentos tradicionais, para os alimentos artesanais, aquele alimento preparado, produzido em casa. E aí, como eu vou abordar na minha palestra, isso remete bastante aos alimentos da avó. Então, eu vou trazer aqui, acho que o convite para eu falar nessa importante conferência, tem relação com o pão da minha avó, o pão da avó Wanda, que foi um pão que eu cresci vendo ela fazer, ajudando a fazer, e isso diz para mim de uma memória que remete a um alimento que eu sei qual é a origem, que eu sei como foi preparado, que eu sei quais os ingredientes estão ali. E acho que pegando o exemplo do pão, a gente pode descender para uma reflexão mais ampla, de que, bom, o que eu estou escolhendo, quais os alimentos que eu estou acessando, no sentido de que, bom, eu posso escolher comprar ingredientes de famílias agricultoras que são próximas, eventualmente de agricultura urbana, periurbana, e, na maior parte das vezes, estimular esse retorno à cozinha como algo prazeroso, convidando toda a família a estar ali e transformar, como já nos convida o Guia Alimentar para a população brasileira, a preparação e o consumo de alimentos num ato de sociabilidade, que a gente, então, consiga entender a saúde nesse olhar mais amplo e se volte de novo à cozinha como esse espaço privilegiado para a produção de saúde. Bom, a Emateras Car, ela apoia desde o início da organização da conferência, principalmente na mobilização dos municípios em realizar e a realização das conferências nos municípios, e também a participação de colegas eleitos lá nos municípios, como delegados, para trazer essas propostas lá dos municípios e discutir aqui. E em São Leopoldo, nós participamos da terceira Conferência Municipal de Segurança Alimentar, que foi construída a partir de um processo de pré-conferências, foram realizadas oito pré-conferências, e finalmente chegando na terceira Conferência Municipal, que teve a participação de mais de 200 participantes, e foram construídas muitas propostas que se aplicam tanto a nível municipal, mas que também tem uma abrangência estadual e nacional, que foram trazidas aqui para a Conferência Estadual. As principais propostas estão relacionadas à preocupação com a qualidade dos alimentos, então, uma preocupação grande com a aplicação e utilização de agroquímicos no cultivo dos alimentos, então, propostas no sentido de reduzir ou restringir a utilização desses produtos, e uma grande preocupação com o acesso à informação, na questão da rotulagem dos alimentos, então, questões de educação nutricional, de acesso à informação sobre o que se está consumindo, e muitas propostas de fortalecimento da agricultura urbana, que é um assunto que está emergente no nosso município, e que também tem aplicação, acho que, em todo o estado do Rio Grande do Sul, propostas de fortalecimento dos espaços de cultivo urbanos. A exposição O Joio no Rótulo trouxe uma reflexão sobre os alimentos industrializados que consumimos, com relação à rotulagem dos produtos. A gente sabe que a rotulagem dos alimentos quase sempre está muito escondida, quase sempre está lá atrás, umas letrinhas miúdas, a gente conhece muito pouco o que está escrito, e esse grupo que a gente participa, que se chama Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, propõe que sejam alertas frontais, na forma de triângulos simples de visibilizar, para a população conseguir enxergar alto em açúcar, alto em sódio, alto em gorduras. E com essa exposição, então, a gente está procurando mostrar para a população em geral que é muito importante a gente se atentar para o que tem por trás da publicidade, principalmente a publicidade infantil, que ela é sedutora, né? Então, o que a gente está trazendo é assim, mostrar que não é o que parece. Muitas vezes eles colocam natural, muitas vezes eles colocam rico em fibras, e quando a gente vai ver a comparação entre um produto e outro, é a mesma coisa. Muito açúcar, muito sal e muita gordura. O evento integrou a Semana da Alimentação no Rio Grande do Sul, que teve como tema segurança alimentar, pela vida saudável e contra a fome e a miséria. A programação encerrou no domingo, com atividade na Redenção, em Porto Alegre. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma